O acidente desta terça-feira foi com uma carreta com placas de cubatão que transportava ferragens para a construção. A batida foi no marco divisório, em um local onde já aconteceram outros acidentes. Tudo indica que o veículo tenha perdido o freio e bateu na proteção. O motorista teve ferimentos aparentemente leves e foi levado para ser medicado pelo corpo de bombeiros de Poços. A carga ficou espalhada e a carreta ficou bastante danificada. Por sorte, não passava ninguém na hora do acidente. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária Paulista e contou com o apoio da equipe da Renovias. Um vereador da cidade de Águas da Prata disse que está preocupado com a quantidade de acidentes neste local. Quantos mais acidentes a gente corre de ter? Quantas mais vítimas poderão sofrer aí? Quantas famílias? Hoje o bairro está muito preocupado porque a gente tem trânsito de circular, voltou às aulas agora, é van escolar, é ônibus escolar. O trânsito ali é intenso. Então, esses acidentes, a gente tem que conseguir minimizar esses acidentes, colocando pelo menos fazer uma alça lá com caixa de brita. Tem que ser tomada alguma providência e com urgência. Esses acidentes estão ocasionando cada vez mais, com mais intensidade. Então, isso não pode acontecer. O nosso bairro aqui, a nossa comunidade, o Marcos Visora, Cascata, São Roque, a gente pede providência ao poder público urgente.